E então pedia às pessoas que efetivamente quisessem falar, que falassem porque uma das vantagens destes nossos encontros é exatamente, e enquanto pudermos estar aqui e não estivermos excessivamente cansados, fugirmos daquela coisa que estava a dizer agora ao Gonçalo sobre a Universidade, que é o seguinte. Quando há realizações na academia, normalmente, não quer dizer que não há exceções, porque também se organizam coisas em que há mais tempo a falar, mas normalmente é tipo, há uma pessoa, ou duas, ou três, ou quatro, seja quem for, que fala de cátedra, que fala de um outro num produto digital de sabedoria, e as outras pessoas, quando muito têm necessidade de formular uma pergunta, e até muitas vezes há um moderador que diz, faz favor, formular a pergunta rapidamente. Bem, eu sempre detestei isso profundamente, porque é estabelecer um fosso absurdo, como se só alguns soubessem, e os outros não soubessem nada, ou tivessem que formular a pergunta como se fossem uns autólogos, e depois o outro responder do lugar da sabedoria. Detesto isso, pessoalmente. Porque todos nós sabemos alguma coisa, e sobre estes temas, em que todos temos uma experiência de vida, isto não é pedagogia, penso, é pedagogia, temos alguma coisa a dizer, e alguma experiência para criar, para eles, se quiserem, faz favor, eu calmo já. Eu, à partida, não sou turista, nem sou viajante, e não sou turista por aquilo que já foi inquisito. Realmente, impossível qualquer, para ver qualquer coisa, e ver a cabeça de sinistro, a presa, seja lá o que for, é uma coisa agradável. Estar não sei quantas horas para ver qualquer que me interesse, também não é católico. Viajar em molhada, é uma coisa que eu deprimo, portanto, não sou turista, também não sou viajante. O que eu penso como viajante é aquele que é capaz de estar, tempo suficiente, num sítio, para, sobretudo, entender as pessoas. Tem que falar, para já, tem que falar a mesma linguagem dela, porque senão não vale a pena. A mim foi impossível, foi-me dada essa possibilidade, porque eu trabalhei fora há algum tempo. E isso permitiu-me misturar-me com as pessoas. Porque essa é que é, para mim, a maneira de conhecer o sítio onde está. É ir aos mercados, é ouvir as palavrões, é ouvir as zaragatas, é misturar-nos com as pessoas. A minha última viagem, não é para me exibir, mas a minha última viagem foi na Romero, depois disso já foi há 15 anos, eu não estava lá. Não é que sair. E até conseguir perceber onde é que os italianos comiam, o que é que o manda todos os tipos com isso, eu tive alguma dificuldade. Porque, se eu não ia, havia tudo menos italianos. Ou seja, os únicos italianos que lá estavam eram os parceiros da Cristianinha, que até falavam várias línguas. Até conseguir saber onde é que eles comiam, eu odeio-lhe bastante tempo. Ou seja, eu não tive lá muito tempo, tivemos 5 ou 6 dias. Mas só no quarto, quinto, no quinto dia é que eu consegui descobrir isso. E descobri, porém, um espanto, que o comer que os italianos, enfim, comiam, não era aquilo que me estava a mandar. Porque aquilo que me estava a mandar era uma coisa que acontece em qualquer lado do mundo. Portanto, em qualquer sítio, em qualquer restaurante, em qualquer tecnologia, é que se come aquilo que se come e arrumam. Mas os italianos não comem aquilo. Ou seja, como exemplo, eu entendo que, para se conhecer o país, é preciso, essencialmente, falar a língua deles. Dar-lhes a entrega. É que estamos inesperados com eles. Somos estrangeiros, mas queremos conhecê-los, queremos estar com eles, queremos informecer as pessoas. E, fundamentalmente, ir aos mercados. É o sítio ideal para conhecer a maneira que não temos. Em fase de Chelsea. É o sítio ideal para conhecer a cidade. É o sítio ideal para conhecer a cidade. Eu queria lembrar que esta mesma noção da viagem que é uma coisa relativamente recente e tinha sempre uma finalidade, a viagem diplomática, a viagem à Terra Santa, a viagem de aprendizagem e, portanto, de facto, é um fenómeno relativamente, pelo menos em termos do comum dos mortais, é muito recente. E também, talvez por ser tão recente e é fruto da democracia de algum modo e do capitalismo, como ele dizia, o Vítor Oliveira Jorge, as pessoas mimetizam esse fenómeno esperando, muitas delas eu creio, que eu espero aprender também nas suas viagens e que também vão fazer processos de iniciação, como muito bem disse. E queria lembrar o velho livro do Junio Verne, que é exatamente o Vitriol. O Vitriol, que é muito curioso porque é uma viagem ao interior da Terra, é talvez um dos livros mais iniciáticos que há. E a perspectiva da viagem é exatamente essa, é descer às profundezas de nós próprios e, através disso, renascer, que, no fundo, é o que fazem todas, ainda hoje, todas as entidades iniciáticas, é que fazem viagens, efetivamente, viagens que correspondem à marcação simbólica do espaço e, através dessas marcações e desses espaços, se vão, ao fim e ao cabo, autoconhecendo e cada vez melhor e descendo a si próprio e ao conhecimento. Portanto, vale a pena, neste propósito, reler, de facto, o Julio Verne, essa ideia da viagem ao interior em Vitriol, porque isso é que é Vitriol, é a viagem no interior, e que, de algum modo, os hipis copiaram esta ideia com a tripe. A tripe não é assim, não, induzir. É evidente que tem indutores, não é? Tem fatores externos, mas, no fundo, a ideia é a mesma. É através desse aditivo conseguir-se fazer melhor a viagem no nosso próprio interior. Ontem lembrei-me também da ideia da viagem porque vi uma peça muito bonita da Isis e que, curiosamente, tem a ver com os pés. Era uma placa, uma placa de uma memória, e que depois tinha os pés da Isis, digamos assim. E é muito interessante porque estes pés, se vocês repararem, é uma representação muito comum. E, por que o homem sempre teve necessidade de marcar com os seus pés as pedras, os locais, porque têm a ver com o caminho, o caminho que se faz, o caminho de aprendizagem, e que, no fundo, era inicialmente a ideia da viagem, não é? A viagem no sentido dos lugares sagrados, ou dos locais onde havia protocolos diplomáticos a resolver, ou políticos, ou de guerra, ou o que fosse, e tudo o resto é muito recente, não é? Nós tentamos, muitas vezes, com as viagens que fazemos hoje, vamos um bocadinho na esperança de reencontrar essa mítica viagem, e, às vezes, seria mais fácil entrar numa morte e fazer a viagem no meio de nós, no meio de nós. Como diz o essa? Como? O essa diz isso. Pois, às vezes, uma viagem maior. Posso? Agora, a pergunta se pode não ter ideia. Quem é que vai viajar? Esta intervenção desta companheira fez-me lembrar, eu creio que é o Ferreira de Castro dos Imigrantes, que ele tem uma expressão que diz, o homem que sobrevoa dois continentes adquire uma nova dimensão do mundo, ou seja, descentra-se do sítio onde habita, do território que está fixo, e, portanto, esta ideia de se transpor para outro local, permite ter termos de comparação entre a sua vida e o seu cotidiano, e o outro mundo com que ele se vai confrontar e descobrir, não é? E, portanto, é como se sobrevoa eles, o homem que sobrevoa dois continentes, não é? Portanto, nós, de facto, quando nos descentramos, quando nos deslocamos, isto é a mobilidade, quando nos deslocamos para outro sítio, nós somos confrontados com uma outra realidade que, sabemos ler ou não, mas procuramos descobrir, conhecer para nos integrar. E, portanto, esta é a aprendizagem que se faz com a mobilidade, com o caminho, seja a caminhada, seja outras formas de viagem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não se pode ganhar tempo, ou seja, perde-se algumas coisas. Nós já vimos que a motivação da viagem pode ser por vontade própria e com meios próprios, ou empurrados pelas dificuldades da vida, pelas carências, como é o caso dos imigrantes. Portanto, nós podemos ir por livre vontade ou por força das necessidades. Mas, quando nos deslocamos, e aqui é a questão das caminhadas, de marcar o caminho, não é? Tem que marcar o caminho. Nós perdemos raízes, ou seja, como se nós estivéssemos plantados num determinado sítio e perdemos em termos de pertença. E transformamos também, porque esta modalidade e a relação com outros, outras realidades, com outros povos, que é o que acontece aos imigrantes, a certa altura não são nem de cá, nem de lá. Porque não são, genuinamente, integrados na comunidade onde vivem, no sítio onde vivem. E quando o retorno, quando regressam à terra, também não são aceitos como, já não são os nossos, não é? Há aqui uma pertença que se perde e uma identidade, entre aspas, chamemos-lhe assim, que deixam de ser de cá ou de lá, não é? Portanto, há também perdas que se produzem na viagem e há ganhos de aprendizagem. E é curioso porque, estava-me a pensar no Michel Foucault, que faz na biologia, não sei o que ele diz, que há uns prisioneiros da passagem. Ou seja, quando nós passamos por um determinado sítio, mesmo as pessoas que estão em profissão, os jogadores de futebol, os minoristas, são obrigados a deslocar-se, meu filho é jornalista. E às vezes diziam-me assim, Oh mãe, já tive seis meses em muitos. E quando chega, já... A minha filha. Ele já, desde ali um bocadinho, não sei? Ele já se movimenta mais, já lá esteve, já tem amigos. É sobre o que eu estou agora falando na globalização e nos jogos. Às vezes há um sentimento de pertença a um sítio que nós gostamos muito e que estamos parcialmente lá. Ou em trabalho, ou em viagem. Quando chegamos, há aquela sensação de ser acolhido e de estar em casa. De chegar a casa. Embora não seja a nossa casa. Mas, ao mesmo tempo, esta pertença torna-se difusa. Porque nós já não somos de sítio nenhum. E acho que isto também, a globalização, provoca um bocadinho esta situação. A oportunidade de viajar e de acontecer, também nos retira o nosso cantinho único. O único, o cantinho único, não é? Portanto, passamos a ter vários cantos do mundo. O cidadão do planeta, o cidadão do mundo, é assim. Mas não tem raízes, deixa de ter raízes plantadas na terra. No fundo, a proliferação destes novos aparelhos, como sejam as tablets, os computadores portáteis, a veridíssimos outros aparelhos, é no sentido, efetivamente, de promover e de auxiliar e de serem componentes desse nomadismo. Porque, no fundo, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, todos somos nómadas. E o ideal é transportarmos connosco um aparelho identitário. Por exemplo, quando nós vemos o apego que as pessoas têm em os telemóveis, não é? Que é um dispositivo diabólico, porque nos interrompe a qualquer hora e a qualquer momento, quando menos esperamos e quando, muitas vezes, menos queremos, não é? Chega-nos a interromper mesmo em momentos extremamente impróprios, incomodativos. É um instrumento fatal, não é? É um fraturador da realidade. E, todavia, toda a gente se agarra a ele de uma maneira identitária. Vejam como num método. E lá fora via-se isso muito. As pessoas liam muito, cá não se via tanto, porque havia menos hábitos de leitura, porque a nossa escolarização foi mais tradilha, não é? Mas, lá fora via-se muitas pessoas num método, por exemplo, em Paris, e muitas delas a ler, para não suportarem o quê? A extrema constrangimento que é ir com imensas pessoas, todas metidas numa caixa, não é? Que é mesmo constrangimento do elevador. A gente, quando encontra um vizinho no elevador, a gente tenta evitar entrar com vizinhos nos elevadores. Mas, quando apanham um vizinho no elevador, a gente tem que dizer aquelas frases que é um pouco o que o Desmond Morris chamava o catar social, não é? Então, hoje, vamos ter chuva, não é verdade? Pois é. Então cá vamos andando, não é verdade? Então vai para o Tocê, não é? Pois. E, efetivamente, o que eu queria dizer, há precisamente esta promoção, por exemplo, eu vejo as pessoas entrarem nos comboios, vão-te ao Porto, não é? E tirarem das mochilas ou das malas, pressorosamente, o seu computador portátil, não é? E todos vão ali, quer dizer, a pessoa tem dificuldade porque nós não temos comboios confortáveis. A ideia de que os nossos comboios são muito bons, não são tão maus como isso. Mas, muitas vezes, uma pessoa vai carregar uma técnica e carrega-na do lado porque aquilo avalou, avalançou, mesmo nos alva. Não são assim comboios tão confortáveis como isso, não é? Mas, eu sou um adepto profundo do TGV. Que é barato! Eu fui de Boupoli a Paris por 30 e tal euros, no primeiro andar do TGV, em plena neve, não é? Numa altura em 2010, janeiro 2010, em que nevou em toda a França. Até no sul estava coberto de neve. E fui num conforto extraordinário e por 30 e tal euros. É uma coisa fantástica. Mas, enfim, o que é que sabe fazer? É me erraram com o TGV, como me erraram com o segundo aeroporto, que era uma coisa fantástica porque a gente temos um aeroporto no centro da cidade. Originalidade lusa, não é? Porque, uma vez que ia para os Estados Unidos, das poucas duas lúdicas vezes que lá fui, diz um americano que ia atrás de mim para a mulher. O que é que é engraçado estes portugueses originais em tudo? Até agora, na partida, nos mostram a cidade. Porque, como estávamos em fila de saída, não é? Éramos o décimo segundo ou coisa parecida, não é? Aquelas filas que se fazem. Passou ali junto ao que era antigamente o Casal Ratos. Não era o Casal Ratos, era uma coisa que havia ali na mata do aeroporto que se transformou num bairro clandestino e não sei quê. E então andávamos ali a ver aquelas casas que ali há. Pronto. E ele e o outro diziam para mim, que engraçado estão estes portugueses. Quer dizer, é uma coisa absurda. Qualquer aeroporto, até de uma questão de segurança, quer dizer, nós vemos os aviões passarem aqui a arrasar a Biblioteca Nacional, a Torre do Tumbo, quer dizer, os nossos sítios mais especiais já não indiquem as pessoas e os sítios onde vivem que passavam a parte de cima da casa dos meus pais, onde eu vivia até os 24 anos. Arroçaram-nos os telhados, quer dizer, uma coisa, tira-se fotografias absolutamente fantásticas. Enfim, isto para dizer que todos nós hoje somos, de facto, nómadas. Vejam como se estão permanentemente a inventar aparelhos, por exemplo, agora há uma coisa que até eu já adquiri também, porque não tenho tablet, nunca quis ter, que é o Kindle, que é uma coisa muito boa para a gente ler livros. Aquilo não nos distrai de nada, aquilo só tem mesmo livros. E são muito mais baratos e a pessoa compra através do Kindle e vem logo para o livro. e vem passados cinco minutos de estar ao livro que cinco minutos antes desejava ler. É muito bom esse aparelho. Mas é um aparelho de leitura nómada, para lermos em qualquer lado, não é? E, aliás, é toda a propaganda que fazem ao aparelho. Mas é bom, é bom realmente nessa história, não é? Mas isto para dizer que, de facto, vivemos nessa sociedade assim, e esse problema que estava a pôr das identidades fragmentadas, não é? É muito interessante porque eu, muitas vezes, achava absurdo estar a trabalhar em arqueologia em determinadas aldeias, viram-nos visitar pessoas que eram portugueses e até habitantes nessa aldeia, no verão, e começarem a falar em francês, não é? E até às vezes lhes dizia, pá, não falem nenhuma língua, então falem a vossa língua também. O que é que vão aí a falar? Inclusive nota-se logo que são portugueses, então. Mas hoje tenho mais respeito por isso, porque, de facto, uma pessoa que está há muito tempo em França, ou que está há muito tempo em outro país qualquer, não é? Adquire necessariamente e obrigatoriamente determinados hábitos e determinadas expressões e há coisas que a gente só pode dizer em determinadas línguas, não é? Eu sou muito pelo cosmopolitismo. Eu penso que quanto maior for o número de línguas que uma pessoa domina, infelizmente só domino relativamente bem o francês, razoavelmente bem o inglês, e depois espanholizo umas coisas, é um portinholo qualquer, como qualquer português faz, e pronto, e fico-me um pouco por aí. Mas quer dizer, acho que é muito, muito interessante, e nisso talvez até que um dos programas mais interessantes, talvez até o programa mais interessante, mais fortuloso da União Europeia, tenha sido o programa Erasmus, que criou realmente uma nova geração de estudantes. Creio que o próprio Gonçalo Amaro, não sei se chegou a usar o programa Erasmus. Eu, quando fui para a Espanha, fui com uma bolsa de FCT, mas foi já para o doutoramento, não foi no Erasmus. Não foi ainda no Erasmus, já não foi no Erasmus. Mas há realmente uma geração Erasmus. E o Erasmus, como outros grandes pensadores europeus, isso é a coisa que a Europa tem, quer dizer, que é outra coisa também que me orgulha de ser europeu. Eu não sou também assim, penso que não sou racista, nem sou xenófobo, não sou nada disso. Mas há uma coisa que me orgulha de ser europeu, é que a Europa criou uma música, não é? Que mais nenhum outro continente tem, não é? Com a complexidade da música europeia, como pessoa ouve. E logo num país como a Alemanha, não é? Que é um país, não é? Que só foi país, muito tardiamente, no século XIX. Já entrado o século XIX. Quer dizer, esteve dividido em múltiplos reinos e principados. Mas, quer dizer, criou uma música como a do barro. O próprio Handel, que foi trabalhar para a Inglaterra, é um compositor, de facto, alemão. Esses compositores viajavam por toda a Europa, mas, de facto, a Alemanha criou essa cultura, criou um canto. O canto, parte da vida dele, que teve sempre dificuldades, viveu-a de salvo erro na Holanda. Escreviam livros absolutamente fabulosos, não é? De uma profundidade muito difícil de atingir. É preciso dez anos para começar a entrar naquilo. E, todavia, escreviam-nos em qualquer ponto da Europa. Eu costumava dizer, o sítio onde eu começo a escrever qualquer coisa que faça sentido é a minha casa. Nesse sentido, acho que isso é que é a vantagem do cosmopolitismo, que é uma pessoa sentir-se em casa. Reparem, a palavra, a palavra paisagem. Paisagem vem, em francês, é paisage. Paisage vem de P.I. P.I. é, não só país, mas região. E há a palavra de paisement, o despaisamento, que é um envio que se sente desorientado nas suas coordenadas, está fora do seu lugar habitual. Mas a experiência do despaisamento é absolutamente essencial para as pessoas, porque é a experiência de se tentar orientar, de se tentar orientar num mundo que não lhes é familiar. Quem sempre esteve num mundo que lhe é familiar, domesticou-se da pior sentido que existe. Portanto, a capacidade de uma pessoa se sentir em casa em qualquer lado, e hoje isso está muito ligado, de facto, ao computador portátil, a todos estes dispositivos, e à possibilidade da pessoa transportar consigo a sua identidade, com todos os aspectos positivos e negativos disso. O positivo é a pessoa, em qualquer lado, sentir-se em casa e poder comunicar-se, seja com quem for, e poder, inclusivamente, por exemplo, numa terminal do aeroporto, onde tenho de esperar quatro horas, pelo voo seguinte, como há certas zonas da Europa assim, não é? E do mundo. A pessoa está ali e, se tiver uma capacidade de se concentrar, pode. Eu uma vez, por exemplo, estava num aeroporto em Frankfurt, e estava ali há bastante tempo, e via um índice à minha frente, muito concentrado no computador portátil. Eu pensei, mas este senhor até fiquei com inveja, não é? Tem uma capacidade de concentração extraordinária, de facto. Quer dizer, eu não consigo, porque estava um bocado ansioso, já estava cansado, tinha dormido pouco, a gente às vezes não está bem, não se sente bem, então. E eu dei a volta e fui ver. O senhor estava há quatro horas, ou não sei quantas, a jogar as cartas no voo do computador. É assustador. A infantilização que também estes dispositivos promovam. Isto é uma loucura, uma forma de loucura. Porque, pronto, isto só para dizer que, de facto, nomadismo, capacidade de se sentir em casa e de recriar identidades, sempre existiu nos viajantes, não é? Em todas as épocas. E, ao mesmo tempo, esta situação de desenraizamento e de frustração, que muitas vezes a pessoa tem, de quê? Não sei. Passa a palavra. Não é não ser conhecido como igual. A situação dos imigrantes é, eles não são reconhecidos e aceitos como, não pertencem a nada nenhum. Não são reconhecidos como tal. No país onde trabalham são estrangeiros, e, no país onde nasceram, são estrangeiros também, não é? Claro. Isto acho que é, muitas vezes, a frustração, o drama, de há ganhos e há perdas. E estas, ela é assim de grito. O que pode ter de bom é que os mobilitas se sentem como tal. Tudo bem? Agora, quando eu quero pertencer, quando eu quero voltar a casa e pertencer à terra, à aldeia onde nasceram, e já não, ninguém me aceita como tal, não é? Claro. Mas, claro, onde é que, por exemplo, uma pessoa que realiza um trabalho em Portugal, não é? Onde é que ela quer ser validada? É junto dos seus pais. E é junto dos seus pais mais categorizados, não é? Tem que procurar necessariamente, dentro desse conjunto de politismo, a tribo. Isto não é elitismo. Sim, sim. É a necessidade de ser validada pelas pessoas mais interessantes. Por exemplo, eu se tivesse a possibilidade de contactar com o Timinho, que às vezes mando-lhe um mail, e ele, depois passado o tempo, até me responde, até, não sou suficientemente, a generosa, para-me já ter oferecido alguns dos livros dele, que estão 80 e tal euros, e que o senhor não consegue comprar, em que o formato cartonado. Mas, eu não consigo sacar-lhe muito mais. Consegui porque o trouxe ao Porto há anos, e ele fez lá duas conferências. E quando, mas infelizmente, veio com mulher e filha, e precisamente a mulher não é nada intelectual, a filha, obviamente, era ainda pequenita. A filha mais nova era ainda pequenita na altura, tinha 12 anos. Mas tem quatro filhos. Como? Ele já tem filhos mais velhos, que eu nunca vi, que eu nunca conheci. A filhita mais pequena é que tinha talvez 12 anos na altura, mas é muito mais velho. Deve ser uma adulta, claro. É capaz de ter filhos também. Ele tem netos, mas os netos são de outros filhos intelectuales, querido. Agora, o meu problema foi todo que a mulher e a filha serviam-me de crânia, serviam-me de cortina, não me deixavam entrar em contacto com aquilo que eu queria sacar ao ímode. Mas quando o ímode estava fora das conferências, ele não queria nada a falar de assuntos intelectuais, entre aspas. Ele queria era falar da vida corrente. Isto aí é um problema sempre que a gente tem com estas pessoas, não é? O que é? Ou não! Ou não! Não, é porque tu sentes que durante 5 minutos, 10 minutos antes do avião, antes de eles chamarem os passageiros para o avião, normalmente ia sempre buscar as pessoas. Fazia destes tipos das agências de viagens com o nome da pessoa e tal, punha assim que é para a pessoa ver. Ia sempre buscar, ia sempre levar. Isto aconteceu com mais de 100 pessoas no Porto ao longo do tempo coletivo. Quer dizer, eu ia muito ao aeroporto. E, realmente, o que é que eu fazia? Era durante a viagem até o hotel e depois, quando me convidava para fazer qualquer coisa com a pessoa, o que é que sacava? O que é que sacava o sumo? Porque é aí que se apanhas pessoas de hora. Quer dizer, pessoal, eu tenho este problema assim e assim, eu não compreendo esta coisa. Não me dá uma solução num livro de uma coisa qualquer. É aí que a pessoa me dizia. Quando veio cá o Julian Thomas, em 2004, que me ofereceu o livro dele, que o Gino terminou. Aliás, fez uma conferência no Porto. Para mim, abriu-me assim. Acho que foi esse. Em 2004. Acho que sim. Que foi lá. Fui. Eu tive numa com o Julian Thomas. Bem, quando ele acabou. Depois organizou uma mesa para alguns estudantes e uma coisa assim de gente. não sei se foi esse ou não. Não sei se foi esse ou não. Já não. Esta foi a primeira. Ele foi lá. Não foi. Eu só sei quando ele acabou a conferência. Eu achei que era tão interessante, tão interessante que eu levantei-me à prova e disse que é brilhante, é absolutamente brilhante porque acabamos de ouvir. Ora, claro, isto é raíssimo, não é? Isto é raíssimo. Quer dizer, uma vez que fui ouvir o Giorgio H.M., que é um filósofo italiano absolutamente favoroso. Eu não sei italiano, mas se ler alto percebo. Quando compro um livro, já comprei livros em italiano, não é? Do Agarro mesmo, e li em voz alta, para perceber. Mas a conferência dele percebeu-se perfeitamente toda. Quando acabámos, eu e uma colega minha, por acaso depois nos encontramos, foi em Serralves. Serralves é o paraíso do Porto. Serralves é o oásis da cultura do Porto. Se não houvesse o Serralves nem a Casa da Música, aquilo era no centro. De maneira que, à saída, eu apalhei o meu colega minha, uma amiga minha, e estávamos anos estanteados. Tínhamos acabado de ouvir. E se passaram de um evento, que era um evento, no sentido mais perfeito, quase milagre. Uma coisa fantástica. Uma inteligência brilhante, pura, que não havia uma palavra a mais. Uma coisa magnífica. E às vezes isso acontece. Acontece nós encontrarmos essas pessoas. E quando encontramos essas pessoas, nós queremos sugar-lhes o sangue como um autêntico vampiro. Quer dizer, nós estamos assim, eu tenho aqui um tempo de antena de 5 minutos na minha vida. Eu, desgraçado, imaginei Portugal numa periferia horrível. Eu tenho a possibilidade, durante 5 minutos, de estar em contato com uma das maiores pessoas do mundo. Quer dizer, isto é fundamental. E eu tento por tudo. E assim consegui algumas coisas. E consegui uma delas que foi, precisamente, pintar um pouco na obra de Lincoln. A obra de Lincoln, que tem um livro, tem um livro, que se chama precisamente Pensar com os Pés, ou Pensar Caminhando. que dá uma importância. E, não é? Seeking through making, não é? Seeking through making. Mas também tem uma coisa, não sei o quê, on the feet, que eu não lembro o primeiro nome. E que é muito interessante porque, precisamente, ele dá à marcha, dá à caminhada, uma importância muito grande. Mas é preciso ver qual é a linha de Lincoln, não é? Porque isto tem tudo a ver com a filosofia. Nós nos atos mais cotidianos, nos nossos atos mais cotidianos, tudo tem a ver com a filosofia, não é? O Freud explicou-nos isso. Nós até, a defecar, existe toda uma... como é que é dizer? Toda uma comutação enorme com esse sentimento de alívio que nos dá-lo defecar, não é? Portanto, o caminhar é uma coisa intuitiva do ser humano. O ser humano, a criança, aprende a caminhar. Nós aprendemos a caminhar e ensinaram-nos a caminhar. Como nos ensinaram a falar. Como mais tarde nos ensinaram a desejar. Por aí fora. Portanto, são coisas essenciais do ser humano. É óbvio. Agora, a questão toda é o que é que está ligado a essa valorização, por exemplo, do sensorial, que está por trás da ideia de caminhar, ideia de natureza, que o índole tem. Vai ao mundo, não é? Que é um mundo de origem, quer dizer, de inspiração heidegariana. Portanto, fenomenológica, como vocês sabem, eu conheço muito bem. Isto bem, o Heidegger tinha a seguinte ideia. Não existe uma divisão entre nós e o mundo. Nós estamos imersos no mundo. Nós fomos deitados no mundo. Nós fomos atirados ao mundo. E uma vez atirados ao mundo, nós conseguimos aquilo que em alemão se chama, não sei alemão mais uma vez, mas esta palavra a gente sabe, não é? O Dasein. Quer dizer, o ser imerso no mundo. Que é um ser que, digamos, aprende com o corpo todo. Desde logo a importância da caminhada. Nós aprendemos com o corpo todo. Nós pensamos com o corpo todo, não é? E, portanto, existem as várias sensações, a háptica, quer dizer, o tato, o odor, outras essas coisas dos sentidos. Esses sentidos, normalmente na ideia clássica, não é? Nós partimos da sensação, que depois cria, de facto, a percepção e que depois vai criar a representação cerebral. E estes indivíduos das ciências do cérebro, da mente e da filosofia da mente e das ciências cognitivas, todos eles apontam para esta progressão. Mas todos eles andam lá à procura, no livro do Mácio, todos eles andam lá à procura de uma tentativa de eliminar essas estipotomias. Só que eles continuam a pensar por essas várias dictunias. Há uma espécie de aparelho progressivo que vai desde uma coisa quase automática, não é? Que é a imagem que se espelha na retina, etc. Depois é processada pelo cérebro, e depois o cérebro é tudo, não sei o quê. Quer dizer, todas essas coisas mecânicas que tentam transformar o homem numa velha aspiração que é transformar o homem num robô. Praticamente. É isso que é o programa da inteligência artificial, é isso. O Odradec. O Odradec. O Odradec. Esse agora não estou a ver quem sei. o Odradec. Claro que quando a gente fala. unidade, que é uma unidade perfeita onde corpo e alma estariam unidos, onde tudo seria na base da experiência, por exemplo, quando ele fala em vez de landscape, sabem o que é que significa landscape, paisagem, landscape, que vem por causa de uma confusão que se fez com landscape, quer dizer, porque a palavra landscape, a origem da palavra landscape era originariamente, traduzi originariamente, a fabricação, a imposição à paisagem de linhas, ou seja, que é outra ideia do inglês, ou seja, a escrita da paisagem, o homem colorado traça a terra em linhas, traça a terra em linhas, fabrica a paisagem, faz terra humanizada, humaniza a terra, e essa é a experiência do agricultor, mas o agricultor não conceptualiza normalmente a terra como paisagem, não conceptualiza, como aliás disse aqui, quando foi do bloco sobre paisagem, quer dizer, o agricultor conceptualiza o território em que se mexe, como um sítio, digamos, que eu não sei como é o certo conceito, é para mim um grande inigma, porque nunca fui agricultor, mas como soubesse, como sou o mundo, não é? Concebe-me como, de certo modo, aquilo que eu fiz o próprio livro, ele é o Dasein, não é? Quer dizer, ele está, ele confunde-se com a própria realidade que ele mexe, quer dizer, ele pensa com as mãos, é como o bom, ou a boa cozinheiro, ou cozinheiro, não é? Quer dizer, eles trabalham aqueles materiais da cozinha com as mãos, etc. E, portanto, não interpõem entre si, a realidade, grande maquinharia ou grande instrumento, quando esses grandes instrumentos começam a aparecer, existe uma outra objetivação da natureza, não é? Da realidade. Não, o Capreiro está imerso nesse mundo, e é esse mundo que o Ingo quer recuperar o mundo mítico, de certo modo, onde nós estaríamos ainda imbuídos como seres, digamos, dessa realidade que nós próprios criámos, hoje em que vivemos como natureza. Mas, eu penso que ele, de certo modo, cai numa realidade um pouco, como é que eu ia dizer, querendo eliminar, querendo eliminar todas as barreiras que separam o homem daquilo que ele faz, porque ele diz, nós aprendemos fazendo, nós somos fazendo, nós somos aquilo que fazemos, etc. Portanto, na linha fenomenológica do Marroco-Pontinho, que já vinha do CERN, do Marroco-Pontinho, não é? Isto bem, não há essas passagens, não há essas dicotomias, não há essas divisões entre a sensação, a percepção, a representação, mas sim, nós trabalhamos a matéria, e é ao trabalhar, uma ideia que ele dá muito interessante, que é a ideia do entrelaçar, do fazer um cesto. Reparem, um cesto de palha faz-se usando as próprias tensões que os filhos de palha têm para se desembarçarem dos outros. E à custa desse entrelaçamento, cada um a puxar do seu lado, o que eles fazem é sexto. Ora, esta unidade, esta unidade, quanto a minha de origem, ainda religiosa, não é? Ou, se quisermos, metafísica, em que o íngole cai. É um pseudo-materialismo, há uma metafísica da unidade. Há um monismo, e o monismo aponta sempre para uma última realidade, que é a realidade do mundo como um todo, todo unido e todo entrelaçado. Eu não sei se o mundo não precisa ser dividido em polaridades para o que podemos pensar. E é nesse sentido que eu estou encaminhando para o ego. Já me fascina o ego. Está-se feito. Porque, não tínhamos dúvida, todos os grandes problemas são as últimas análises de problemas filosóficos. E se não formos para esse plano, não relacionamos os problemas de agilidade que deve ser. O próprio de Engol, neste momento, é já um indivíduo convidado para os mais diferentes departamentos de todas as áreas. Porquê? Porque ele já ultrapassou a sua condição de antropolo. Ele não é um antropolo social como outro qualquer. Ele é já uma pessoa que está a um nível perfeitamente filosófico. Quando ele nos diz, por exemplo, esta coisa. Nós não vivemos, propriamente, numa paisagem, num território, num environment. Nós vivemos numa atmosfera. Porque nós esquecemos que, independentemente de estarmos com os pés na Terra, nós vivemos sobretudo da respiração, e do ar, e das nuvens, e do tempo, e de tudo isso. Portanto, nós vivemos já num mundo aéreo, de certo modo. E, portanto, ele quer fazer uma unidade. Ele não quer fazer essa dictoria entre o solo e a atmosfera. Quer dizer, ele quer encontrar esta unidade primordial de qualquer coisa, e que eu tenho a impressão que a última análise é de inspiração. É que nós, reparem como nós, em filosofia, facilmente deslizamos de uma coisa para o seu oposto. É galiano. Por exemplo, o Marx. O Marx quis fazer uma inversão, uma subversão do Hegel, dizendo que o Hegel fala da ideia absoluta. E, então, a história do homem, o que é que ele faz no meio do Espírito? É a história da evolução da maturidade humana até o Espírito, ou seja, a cultura, a ideia, se confundir com a realidade. Portanto, a evolução do homem é a história humana, muito mais do que a história dos utensívos, a história dos transportes, a história das propriedades, a história do disto, daquilo, daquilo, a história humana seria a história do Espírito, ou seja, a história da cultura. A história da capacidade do homem dominar cada vez mais parcelas de realidade, até ao momento em que a própria realidade, há aqui uma espécie de cambalhota, em que a realidade se torna cultura e a cultura se torna realidade. Isto é uma coisa incrível que ele conseguiu fazer. Foi o primeiro indivíduo na história humana a pensar assim, no que se conta é pôs-se completamente ao canto, porque quando sabe o canto, faz uma divisão profunda entre a realidade que nós podemos atingir, que é a realidade do fenómeno, que é a realidade do visível, que é a realidade de um experienciado através, precisamente, das sensações, e que depois dão representações e por aí fora, e a realidade do nome não. O canto também quer iluminar, apesar de ser religioso, que não tem uma nova palavra de Deus, mas quer dizer, Deus começa a se tornar cada vez mais na cultura contemporânea, a partir do século XVII, uma espécie de suposto ser, mas é um Deus ocioso. Está lá, logo deixando. Nós esquecemos, deixou de informar a cultura europeia como é informada, eventualmente, na Idade Média. Nós perdemos Deus há muito tempo. Ou melhor, Deus esgotou-se-nos na nossa consciência. Não há uma explicação boa. E então, vamos procurar outras explicações. E esta explicação do canto, ainda de certo modo, preserva uma realidade metafísica, querendo ser ele um oponente no mundo da metafísica. Ele diz, não, não vale a pena estar a pensar na realidade numeral, isso nós não conseguimos atingir. Nós não conseguimos atingir alguma coisa através das categorias à priori da razão. E as categorias à priori da razão são filtros, que nos permitem ver os fenómenos. Nós vemos sempre com os óculos, vemos sempre com as lentes. O Hegel vem contrapor a isso uma coisa muitíssimo importante. Ele diz, essa realidade da diferença entre o nominal e o fenomenal é uma mente física ainda. É uma forma ainda de conceptualizar uma realidade que nos é transcendente, que está para além da nossa capacidade. Ora, nada está para além da nossa capacidade. A história cria as possibilidades, as condições do ser humano de se confundir com a própria realidade. A realidade está nessa própria ideia de, digamos que, o próprio problema é a sua solução. No sentido de que o facto de a gente ter concebido a possibilidade de ver uma realidade para além, é porque ela já está para quem? Já incluímos a nossa cultura. E, portanto, reverteu-se como realidade da resolvidão. E é isso que é o espírito absoluto. É isso que a ideia de absoluto em Hegel. Que é uma ideia absolutamente genial. Que corta a história humana em duas. Isto é uma coisa fantástica. E é isso que, evidentemente, vem um pouco contrariar o Engel. Repare, o Engel é um indivíduo extremamente novo. É o mais importante para ouvir dos meus principios. Mas o Engel tem uma coisa que é a seguinte. Ele disse uma vez uma coisa que me aterrorizou. Quando eu perguntei pela psicanálise, eu disse que eu tenho a impressão que a psicanálise é tudo balelas. É tudo o quê? Balelas. Balelas. Em inglês, okas-pokas. Quando ele disse okas-pokas, ele disse que, claro, caíram, tem medo das coisas ao chão. Fiquei desmagado. Quer dizer, este indivíduo não compreende uma parte do humano. Porque o grande problema da humanidade, na modernidade, desde o século XVII, de Zóio para cá, é o problema do sujeito. É o problema da subjetividade. Por isso é que Deus foi-nos morrendo. Porque, e para isso é que Freud não é tão importante, e é a tradição da psicanálise. O que é que é o sujeito? O sujeito é um vácuo. É um vácuo, em larga medida, dominado pela poluição. A poluição é qualquer coisa que gira, qual rotação no planeta, em torno de qualquer coisa, permanentemente em torno do objeto de desejo. O objeto de desejo nunca é atingível. O desejo concretiza-se. A poluição nunca se resolve. Por exemplo, se tiver a poluição escópica, a poluição de ver, a poluição, por exemplo, do Voyeur, eu sou um bocado de Voyeur, mas acho que todos somos, não é? Já à vida passamos a olhar para mim e para imagens. Nós nunca determinamos essa poluição. Por mais imagens, por mais fotografias que a gente diga, queremos sempre tirar mais uma fotografia. Portanto, temos essa poluição. A poluição é uma força permanente que atua sobre o humano. A poluição, diz-nos o Zizekio, aquele filósofo jovem, que é um... que é um hegeliano, diz-nos o Zizekio que a poluição é a grande descoberta do século XX, que inicia com o Freud. O Freud distinguia perfeitamente a poluição de um instinto. A poluição é o que nos distingue dos animais. Outra coisa é o desejo. O desejo é uma coisa realizável. Simplesmente, quando eu realizo um desejo, imediatamente tenho outro. E a sociedade que me assume, aproveitou-se disso maravilhosamente. Porque estamos sempre a fornecer novos objetos de desejo. Quando nós perdemos, de certo modo, esse tal Deus que era o grande, a grande de Ordem, o grande de O, ou se quisermos dizer em francês, o grande Outre, o grande de Outre, com A grande. Quando perdemos esse grande de Outre, nós ficámos apenas com uma espécie de restos. E esses restos são os objetos de desejo. Os objetos de causa do desejo. É aquilo que o Lacan, o psicanalista Lacan, que foi buscar ao Freud muita coisa, mas depois escreveu também muita coisa, e ele chamava os objetos pequeno lá. O que é que eu vejo, por exemplo, de uma pessoa que faz com que eu goste dela, com que eu me apaixone por ela, muito embora, se for me dizer, do meu ponto de vista racional, e me perguntarem porquê é que você está apaixonado por aquela pessoa. Não sei. É um objeto pequeno lá. A pessoa transformou-se de objetos, não é que seja. A pessoa, eu quero uma fantasia, num casal, há sempre três. No mínimo, num casal heterossexual, há quatro, três. Que é um homem, uma mulher e a fantasia. Ou se quisermos, quatro. Porque é a fantasia do homem e a fantasia da mulher. Mas quando está a falar da fantasia, não sei que o homem é estranho. A fantasia dos homens. O casal, quando faz amor, está sempre a fazer amor para um grande e outro qualquer. Que não existe. Para um vago. Mas, se não tiver a fantasia, diz-nos o aluno, nos exéguos, uma coisa muito interessante, se nós eliminarmos a fantasia, eliminamos o próprio desejo. É quando nós estamos num acto sexual, e de repente nos damos de conta que estamos num acto sexual. Acabou o acto sexual. Naquele mesmo momento. Certo? Porque perdemos a fantasia. Ao perder a fantasia, perdemos a própria realidade. A realidade é uma construção fantasmática. Isto é absolutamente fundamental. Ora, não tendo o Wingo, achando isto, toca-se, toca-se, balelas, creio que o Wingo vai num sentido em que nunca mais vai encontrar nada. Mas, reparem, isto é um pouco como a gente dizer, prefiro Mozart, Beethoven, ou prefiro Bach, Mendon. Quer dizer, o inglês é tão inteligente, é como o Haggai, é tão inteligente, tão interessante, tão fascinante, mas passou a nossa por ele. É um objeto do meu desejo. Os escritos dele, não ele nem pessoa que vai. O que escreve, é um objeto do meu desejo. As ideias dele, são um objeto do meu desejo. Muito grande. Porquê? Porque eu quero entender. Tem esta pulsão, como todos nós temos. Queremos entender. Simplesmente, eu tenho a impressão que ele vai pelo caminho errado, mas já o coloco numa espécie de caixa, esplendorosa, onde eu sei que quando for, vou assistir a um filme. O filme é sequer muito interessante, mas não é o filme. Para mim, o filme está no outro lado. E eu penso que isto que é um estável interessante de madrugamento intelectual, que é, a pessoa já não procura encontrar uma verdade que impõe aos outros, ou uma verdade que seja superior à dos outros, ou outra coisa que eu não houver. Cada um tem que construir o seu fantasma, tem que construir a sua fantasia, tem que construir a sua fantasia intelectual, quer dizer, o seu percurso intelectual, tem que encontrar a sua linha de pesquisa. Não precisa nada de ser igual ao outro, nem deve ser, porque senão seria extremamente monótono, extremamente aborrecido. Cada um tem o seu caminho, digamos assim, a sua caminhada, a fazer, mas com uma certeza, é que há com certeza caminhadas mais interessantes do que outras, e neste sentido, caminhar sim, mas caminhar com um objetivo qualquer. Caminhar com um objetivo que se vai construindo no próprio ato de caminhar. E esse caminhar é, em grande parte, uma deambulação. Precisamente o tal Fláner que falava à pouca ali. Olha isso aí. Quer dizer, é uma deambulação. Só que é extremamente difícil deambular, por exemplo, e por qualquer lado, não é? Não sei se tem um GPS, não é? É um bocado difícil. Eu, por exemplo, adoraria ter tempo disponível, espero não ter esta mão cara de querer pensar e de querer ler o que os outros já pensaram, se eu não posso pensar, e me dedicar à fotografia. E andar aí pelas paisagens. E seja o Urbano, seja o Urbano. E andar por aí. E a fotografar aqui ali, e claro, que encontra-se sempre objetos interessantes. É como todo o visitante que não vai apenas para ver Bangkok em quatro dias. Não é? Não é de se ir a Bangkok. Basta ir aqui assim, a qualquer sítio à volta da cidade, ou mesmo aqui dentro de um cobertinho. Ou se eu tivesse circunscrito uma pequena sala, ou uma pequena... Até dentro da minha casa, não encontro objetos, de repente olho para eles e vejo uma sombra, e vejo uma luz e digo está ali uma fotografia. Portanto, quer dizer, não é preciso ir muito longe na viagem. Não é preciso muito longe. Por isso é que me parece que a obsessão de viajar e a obsessão de caminhar e a obsessão de andar e a obsessão de ir ver e a obsessão de não sei o quê ser muito frutuosa para a saúde, o que são, porque está sedentário e terrível, não é? A verdade é que são 17 pontos mínimos. Pássaro. Desculpe. Desculpe, lá interrompeu. Não, é que peço desculpa. Ao levantar o dedo. É que peço desculpa. Fez muito bem. O corpo teórico da psicanálise é muito interessante. Mas a prática clínica, a prática da psicanálise não é aplicável a todos os grupos, a todos os grupos de pacientes, designavelmente, por exemplo, a toxicodependentes. E, portanto, foi abandonada. repare que a psicanálise é assim. Quando o Freud, parece que ainda se dava com o Jung, depois o Jung, o Jung, para mim, é horrível. Uma pessoa que se mete no caminho do Jung, e assim, então está perdido. Mas, quando eles, acho que ainda se dava, foram aos Estados Unidos, um barco de vapor, precisamente, foi até, o que os compõe, compõe o barco de vapor, os grandes transportadores do mundo industrial, nas cegas, finais do século XIX, com século XX. Eles chegaram aos Estados Unidos, e diz o Freud, para resolver pro Jung, parece-me que era o Jung que ia com ele. Diz aí, estes são pequenos, nem sabem o que é que a gente lhes traz aqui. Ou seja, levavam-nos a uma homosológica era a psicanálise. Mas os americanos espertos, rapidamente, lhes transformaram a psicanálise, uma coisa que aparece, digamos assim, nos filmes do Jung, o Wall-O-Shring, quer dizer, o psicanalista, é uma figura retícula, de indivíduo que apenas dá umas drogas, ou um tipo, que lhe recomenda umas drogas, para a pessoa demorcer, ou para a pessoa se acertar, ou se dá, um ser mais especial, isto é, é além do vento ao... Não há nada de vir lá, para uma pessoa que estiver na sociedade capitalista, do que, ou, quando está muito mal, não é? Quando está em crise psicológica, ou ir ao psicanalista, ou tornar-se umista ocidental. Porque o budismo ocidental, é exatamente a ideologia daqui a tudo. Então não faz nada. Esse gajo não se revolta. Fica ali morrendo. Que é o que o capitalismo mais quer. Portanto, e depois já faz assim, passa a ser consumista, depois para o mercado, se não se comerciar, não é? Portanto, e só para dizer, porque a psicanálise tem muitos, muitos carinhos. E um dos carinhos foi esta americanização que destruiu a psicanálise. A psicanálise, não é? A psicanálise, o psicanalista está transvestido ali de psiquiátrico. Não tem que ver se não. Por isso é que eu interessei a psicanálise da caniana, a qual ainda estou a instalar e a estudar até morrer. Porque é muito complicado. Só existe em Portugal um único indivíduo que domina minimamente, e depois esteve aqui também, já em Lourdes, aqui nesta sala, um discípulo dele, que é o Felipe Pereirinha, e o indivíduo que domina a psicanálise da caniana é o professor José Martinho. Esse sabe ler linha a linha, mas digo, para perceber o Lourdes, é preciso agarrar-nos nos seminários dele, que agora estão já todos praticamente passados ali, porque o género dele passou-se a tudo ali. E, porque ele não queria publicar nada, bacana. E, linha a linha, a descriptar aquela brincadeira, que é muito complexa. Agora, o que Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém está aqui dentro? Não, não, não. Ah, é só. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, a psicanálise tem apenas um aspecto que pode ser criticado, que ela é, ela dirige-se ao indivíduo. E cada caso, para a psicanálise, é um caso. Eu já tive a experiência de me psicanalizar, de me entregar à experiência da transferência, a psicanálise, que ela ganha, durante um ano no Porto. E, e a duas vezes por semana, uma hora cada vez, e, durante um ano, foi uma experiência muito curta, porque, na hora de ver esta, o senhor, aqui, no París, me disse, ah, eu andei 12 anos, nisso. Portanto, 10, 12 anos, quer dizer, é uma coisa suficiente. Agora, um ano não é, não é praticamente nada, mas é muito particular, muito peculiar. Porquê? Porque, repara, um homem pode não estar deitado num sofá, num divã, não é? Normalmente, a gente, na psicanálise, olha o divã do Freud, assim, não, pode estar sentado numa cadeira. Eu não digo, eu ando dormia, porque eu ando sempre cheio de sono. Mas, começa a falar, que é uma coisa que eu adoro fazer. E o que é que o indivíduo faz quando sonha? Constrói a sua fantasia. E o que é que deve a psicanalista fazer? Deve, precisamente, deixar um indivíduo construir a sua fantasia. E, não há, provavelmente, uma cura. O que existe, é uma espécie de momento em que, por assim dizer, olha, é um bocado como o amor. Quando duas pessoas já não têm nada a dizer uma ou outra, o amor acabou, não é? A psicanálise acabou quando duas pessoas já não têm nada a dizer uma ou outra. Quer dizer, quando o indivíduo já disse o suficiente e o psicanalista já lhe deu os toques, porque ele só dá pequenos toques, pequenas, pequenas referências, porque muitas vezes uma pessoa que eu estava a falar, eu estava a dizer uma palavra. Eu hoje, por exemplo, estou do carro cansado e a pessoa perguntava-me outra coisa que é que terminava em ato. Porquê? Porque a linguística, a psicanálise, a academia está muito influenciada pela linguística. A linguística, nós sabemos que existe uma diferença fundamental, um corte fundamental na linguagem, que é entre o significante e o significado. Eu digo livro, 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 e espanhol não quer dizer nada. Isto é um significante, o som. Só tem sentido dentro da conjunta língua portuguesa porque o livro se opõe, por exemplo, a Vroli, que seria alterar as sílabas, por exemplo. Ou se o livro é um som que se diferencia de cadeira, ou se compre. mas, efetivamente, a ligação entre o significante, que é o som, e o significado, que é aquilo que eu atribuo à ideia do livro, e depois o referente, que é o livro mesmo, é fundamental perceber. Ora, o que é que se joga a psicanálise? Muito com a ideia de quando nós falamos, então em poesia isso é constante, quando nós falamos nós associamos significantes flutuantes. Quer dizer, nós flutuamos dentro de um mundo de significantes. Tendemos muito a uma espécie de somos falados pela linguagem, como dizia Lacan. Nós somos falados pela linguagem, nós não falamos, somos falados pela linguagem. Quando há aquela ideia pré-cognitiva, aquela fase pré-cognitiva da criança, a criança começa primeiro para entrar no mundo de imagens. E depois, quando começa a falar, diria Lacan, não somos flutuantes. Estamos fixados. Porquê? Porque entrámos dentro do nível do simbólico. O simbólico tem esta propriedade característica que é, permite-nos comunicar, mas permite-nos simultaneamente aquilo que é a faceta colada ao significado, que é de significação. Porque o significado está ligado ao significado e ao significado. até o plano. E conota-nos logo o ponto de significado. Deixa-nos fugir. A linguagem é forte. O sentido foge-nos. O sentido é uma coisa que nós não conseguimos fixar. Quando nós fixamos temporariamente o sentido, é o que o Lacan chamava o ponto de estofo. Quando nós temos aqueles sofás e os estufadores põem aquele botão ao meio e arrependam o que se fala ali ou o ponto de capitão. O conceito do ponto de capitão. O ponto de estofo. Esse ponto de estofo é o que liga e permite fixar o sentido. Quando eu digo a uma pessoa eu amo-te. Fixei o sentido do meu fantasma. Da minha fantasia. Naquele ponto. Naquela frase. A psicanálise é feita destas coisas extremamente subjetivas, extremamente pessoais, extremamente individuais e não é um remédio como os psiquiatras que são os vendilhões do tempo e como os psicólogos que são outros vendilhões do tempo em geral fazem. Que é pronto, dá aqui umas ordens das pessoas e depende de que é necrotizado e tal. E realmente em relação às doenças mesmo mentais graças vamos a falar num esbelo que é quase. Como? Graça não? A doença dura. Quer dizer, normalmente a psicanálise que se xinga o neurótico porque o exemplo que eu estava a pedir é um problema do psicótico. Não, não é psicótico. É psicótico, mas é a dependência de repente. Não, não, é o que depende internamente. Claro. Muito obrigado. Temos aí, Boé. Obrigado. Desculpa. 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 Obrigada. Obrigada. Estou muito obrigado. Obrigada. Obrigada, presidente. Obrigada. da capacidade, que é o psicanálise que tem, da capacidade terapêutica, em caso de uma doença mental, e essa está mais ou menos posta de lado. É que é o psicanálise que não visa a cura, nesse sentido, que normalmente... Não tem tanto uma função terapêutica, tem uma função de tomar consciência de uma função mais fundamental, quer dizer, uma parte fundamental, repare, o terapêutico está muito ligado a essa sociedade funcionalizada, e que rapidamente tem que resolver todos os problemas, o terapêutico está muito ligado a isso, sim, só confundiu o racismo. Não é dar a cura e encontrar a cura, quer dizer, porque é, os outros dão qualquer coisa, a cura e a pessoa tem que se encontrar, tem que se reconstruir. Exatamente. Não, é que o problema nos traz o que é isso da cura. Ou seja, é uma criança, não é? O que é isso da cura? A cura e a psicanálise, a psicanálise lacaniana, é a travessia do fantasma, ou seja, é o facto da pessoa ser capaz de lidar bem com as suas fantasias. Isso é que é a cura. A cura é uma transformação. A cura é sempre uma transformação. Mas a cura é fora, ou é. E é isto, porque muitas vezes os membros dão promessa de cura através do comprimido, ou a promessa de cura através da orientação do psicólogo, e nós continuamos dependentes, porque o psicólogo também acerta lá, etc. Ou, pronto, por isso, eu acho que não. Ou, isso que diz, a transmissão de saúde é do próprio, é um equilíbrio instável. Exatamente. Exatamente. O que é isso? Não tem esse, sabe, é verdade. O que faz tempo que sempre tem tempo. É um equilíbrio, não é? Que é sempre instável. Que é sempre instável. Eu só gostava de contar uma história por graça, porque eu gosto sempre de voltar aos antigos. A psicanálise, com ciência, é uma coisa muito recente, mas os oráculos do Escolápio faziam isto com uma beleza que vocês não imaginam. Induziam o incubácio nos diferentes, está ali para o autor da espectadora, parece que lhes dá alguma coisa com base de papoio, que também já era conhecida do ponto de vista muito medicinal, punham-nos deitadinhos e eles sonhavam. E depois viniam os sacerdotes do Escolar e interpretavam os sonhos de tal e qual. Portanto, os sonhos, é um processo de sonho, era através da interpretação dos sonhos que se chegava, e a ajuda, não é, ao paciente, que se chegava a correr, entre aspas, não é? Se chegava. Com uma vantagem extraordinária, só se pagavam aos sacerdotes o rol de coisas, porque é conhecido o rol, há casos de inscrições do Escolar, tudo aquilo que se tinha que oferecer aos sacerdotes, mas só se entregavam no ambiente apurado. E eu acho isto, uma coisa que é dividida muito bem, não há apoiamento, ou seja, não há, foi como agora e como é que o Vítor, o professor dizia muito bem, é que muitas vezes transformou-se esta matéria seríssima nos 20 anos do tempo, exatamente, pois ela também é muito produtiva do ponto de vista da afinação. E era outro recado também de uma coisa muito importante que o professor Arca de Vila referiu que é a questão do caminho e do fito do caminho. Todo o mundo ocidental e toda a mitologia e todas as religiões estão baseadas no pressuposto que é encontrar, no fundo é um mito do eterno retorno, mas do ponto de vista religioso, encontrar o ovo cósmico e o níritus, o disperso, todas as religiões, todas as mitologias, se vocês forem ver, desde o início, portanto é um ovo cósmico que separa, o ovo cósmico que separa e que depois vai a sua desfragmentação da origem, toda a evolução e a todos os seres humanos. E, no fundo, nós todos crescemos a pensar que a nossa caminhada é, no fundo, uma tentativa de unir o desporto, o disperso de qualquer forma. E, se perdermos este sentido de vida, também nos sentimos um pouco perdidos. A questão é encontrar outra forma de raciocínio, porque esta, sem querer, é veiculada por todas as religiões e todas as mitologias, que é um sentido de vida. Nós todos parece que temos que ter uma missão, um sentido de vida. E, no fundo, é esse unir o disperso. Quando saímos fora desta esfera, entramos na fragmentação assustadora. Onde é que está o nosso eu, desfragmentado? Que função é nossa? O que estamos a dizer? Mas esta é a pergunta da modernidade. Esta é a pergunta da modernidade. O que é que o Kant formulou aquela pergunta, precisamente, que é, há quem sabe dizer isso em relação a mão, eu não sei, mas é uma pergunta fundamental, que é o homem. Exato. Mas é uma pergunta assustadora. Quer dizer, é uma pergunta... O que é razão? O que é razão? O que são as luzes. Eu tenho dois teios. Um erro. O que são as luzes, não é? O que é razão? E outro, o que é o ser humano. Eu sei o humano. O que é razão? O que é o pensamento milenário que é muito difícil. A modernidade caracteriza-se por isto totalmente, é que ela pensa sobre o que é que ela, ou pergunta sobre o que é que ela é. Que nenhuma das épocas anteriores se perguntou. A pergunta é que nos caracteriza. Não é a resposta. É a pergunta. Se dando um ponto é muito perigoso e muito interessante, fascinante. Por isso é que o conhecimento é o conhecimento que termina sempre na pergunta, não é? Quando o indivíduo pensa que já não vale a pena continuar o processo de transferência psicanalíquica, com vista lacaniano, é quando, digamos assim, já não precisa de dizer mais nada. Isto é, como é que é dizer? Já é capaz de responder às suas perguntas com respostas que o satisfazem. Assumindo que elas são completamente evitáveis. Que é a construção do seu fantasma. Da sua fantasia. A realidade, a própria realidade tem a estrutura da fantasia. Se nós eliminarmos a estrutura de fantasia, enlouquecemos. Perdemos a própria realidade. Portanto, a criação da fantasia é fundamental e cada um tem a sua, não é? Mas eu quando dizia que a prática clínica da psicanálise não surtiu efeito em determinados grupos, designavelmente, no grupo dos tóxicarpenos. Eu aproveitei para... Portanto, não surtiu efeito. Não surtiu efeito. Portanto, teve que se recorrer a outra... Eu dou um exemplo. Portanto, houve um psicanalista que trabalhou com tóxicarpenos e não conseguiu obter resultados. Eles continuavam-se a trocar. E questionou-se o que é que eu estou aqui a fazer. Não estou a fazer nada. Portanto... Até teve vontade de desistir da profissão. E, entretanto, foi... Ele trabalhava com o Ministério da Justiça e, entretanto, entrou em contato com uma instituição onde trabalhavam com toxicodependentes. Portanto, havia uma comunidade de autoajuda. E ele viu alguns resultados nisso. E, entretanto, ele achou que, trabalhando com uma comunidade de toxicodependentes, com um grupo de autoajuda e com um método que ele, entretanto, achou que podia trabalhar com um método misturado com esse grupo, ele conseguiu obter resultados. Conseguiu obter resultados. Portanto, ele próprio chegou à conclusão a que a psicanálise, neste grupo, não me dá resultados. Não me dá resultados. Portanto... Certo. Quer dizer, primeiro, não há uma psicanálise, não é evidente, há milhares de psicanálise diferentes e, por exemplo, há autores que... Mas deixe-me dizer. Depois, outros psicanalistas chegaram à mesma conclusão. Isto é a ciência. Quando se aplicam os mesmos métodos e os resultados são idênticos, isto é a ciência. Não é? Pois, o problema é que também não podemos ainda usar... Pois, também não podemos ainda usar a ciência. Neste sentido. Neste sentido. Neste sentido. Neste sentido. Neste sentido. Mas, portanto... Mas, portanto... Com o que nos invadem, porque nos vendem as coisas, reparem... Certo. Mas a verdade, mas a verdade, mas a verdade é que aplicando determinado tipo de técnicas, obtiveram-se muito melhores resultados do que com a psicanálise. Não devido. Quer dizer, é muito provável que haja pessoas que sejam absolutamente... Como é que quer dizer? Mas, como é que se pode adonhar a psicanálise a uma pessoa que está completamente destruída pela droga? Não é? Mas não, o problema não... Não, não, o problema não. Não, não... Não é contrassenso, não é? Estou tudo... Não sei, não sei. É tudo o processo que dizem simples, filha. E não interessa-me muito. Qualquer alteração, não é uma doença, mas qualquer alteração... Da personalidade grave não pode ser tratada pela psicanálise. Em menos pelo psicanálise, é menos pelo psicanálise. Isso existe que a pessoa esteja num processo de raciocínio. Não, mas não é verdade. Isto é tudo indiscutível. Não, não é verdade. A pessoa deixando mar drogas, a pessoa estando desintoxicada fisicamente... Caminho até desintoxicamento. Não, isso é duro, mas é possível. A pessoa estando desintoxicada fisicamente pode entrar num processo terapêntico. Sim, mas o problema é a dependência. É o que é que gera a dependência, não é? Nós estamos a falar... O senhor é que falou em um estado psicoagênico. Isso também é o vilão que falo, não uso esse sentido. Nas áreas a falar de dependências, tem-se de perceber o que é que está na origem da dependência. Qual é a substância e qual é a necessidade que a pessoa tem de ir a tomar. Está bem, desins de ser o termo. Não, mas é que é justamente o problema da psicanálise. Eu não estou pessoalmente, como quem sabe, na psicanálise, que, no aspecto clínico, não tem competência sequer para isso. Não estou interessado. Eu só me interesse à psicanálise das suas proporções filosóficas. Então, não se pode falar. Por isso, por isso... E por oposto aos psiquiatras, e por oposto... E há correntes psiquiátricas. Não sei, mas pode ver nenhuma correnta. Não se pode dizer que são os seus... Quer dizer, se nós estamos a falar na perspectiva terapêutica clínica, não se podes também comparar sobre isso. Por isso é que eu disse que o porco teórico da psicanálise é muito interessante. E não o podemos ignorar e... Não o podemos ignorar. Mas nem nenhuma. Há uma tensão na cultura do governo entre duas tendências. Uma é a tendência individualizante de que cada caso é um caso, e, portanto, digamos aquilo que se chama a perspectiva terapêutica, quer dizer, cada caso é um caso. Mas a história, por exemplo, a história repete-se. É possível aplicar a uma época histórica ou a um momento histórico um raciocínio ou uma comparação ou uma analogia contra a época histórica? Por exemplo, a passagem dos últimos resquícios de feudalismo, se quisermos assim, ou da antiga regime, para a social burguesa representada, por exemplo, para a Revolução Francesa, e com tudo o que isso implicou, depois, sob o ponto de vista da organização que foi introduzida pelo Napoleão, que é o autor do Código Civil, e o autor, no fundo, da sociedade organizada francesa, não é? E que todavia foi derrotado. Quer dizer, temos aí uma fase. É possível comparar essa fase, digamos, de extermínio, de tudo quanto era barreiras, de tudo quanto era portagens, de tudo quanto era barreiras ao comércio e à circulação, à livre circulação das coisas. É possível comparar isso com a época em que nós estamos hoje, que também é uma época em que nós estamos a cortar as últimas amarras. Por exemplo, as amarras, por exemplo, com a logologia, em que nós estamos a entrar numa época da capacidade de fazer cronos, da capacidade das pessoas se colunarem, em que se foi o problema da reprodução humana deixar de ser através dos sistemas tradicionais e podermos dedicar-nos apenas ao prazer sem esse problema, ou sem essa consequência, ou sem essa... etc. Portanto, questões tão radicais como estas. Quer dizer, é possível comparar a época... Como é que nós podemos conceber um fim, um objetivo da sociedade em que vivemos neste momento? Nós vivemos uma sociedade que é baseada na extração de mais famílias. Como no outro dia vimos naquele filme. E, efetivamente, sempre houve pessoas que emprestavam dinheiro a outras e com isso ganharam juros. Sempre houve pessoas que venderam coisas a outras e com isso ganharam algum dinheiro. E, portanto, sempre houve com o comércio, por assim dizer, ou troca. Exãos, como se diz em francês. Mas o resultado disso era um resultado zero. Ou seja, é o resultado em que um ganha e o outro perde, mas não há acrescentamento de valor. Se eu comprar uma coisa por 5 e vender por 6, a pessoa que comprou está, digamos assim, um pouco enganada por mim. Mas, e o ganho, ela perde, mas o resultado é zero. Não há um resultado de acrescentamento de valor. O que é que o capitalismo introduziu como absoluta novidade na história? Absoluta, desde a pré-história mais antiga. Introduziu a capacidade do capital, gerar mais capital. Portanto, o capital gera mais valor. E como é que gera mais valor? Através da diferença entre aquilo que o indivíduo paga por um serviço, por um trabalho que alguém tem para ele a fazer de determinada mercadoria e que o indivíduo depois vai colocar no mercado. A chamada mais valida. A diferença entre a força de trabalho aplicada, que é a única fonte de verdadeiro valor, que é o trabalho. A diferença entre o trabalho que está necessário para fazer uma determinada mercadoria e depois a maneira que se ganha com essa mercadoria é a que está a chamada mais valida. Ora, esta mais valida é a grande descoberta do Marx, que, por exemplo, não foi vista pelo ECO. E aí o Marx, evidentemente, avançou passos muito importantes em frente. Curiosamente, esta ideia da mais valida está incluída dentro do esquema do Lacan, do que se analiza Lacan, porque ele foi ao Proulx-Value, em francês, para desenvolver a ideia do Proulx-Juir, que é o Proulx-Juir, que é um acrescentamento de gozo. O poder, qualquer poder, é, em última análise, um Proulx-Juir. O poder sustenta-se, em última análise, num excesso super-hegoico de gozo. O político, por definição, é aquele indivíduo a quem, que ganha, que tem gozo em ter pedido. Tem o excesso de gozo em ter pedido. E esse excesso de gozo, que por vós, por vezes, o pode levar até a excessos pela natureza, é aquilo que o Lacan chamava de ajuição-se. Ajuição-se, que é um sentimento de gozo, que é um sentimento de gozo que já, por vezes, é calamitoso para o próprio indivíduo. Porque o indivíduo tem que continuar sempre naquele jogo, não é? Terrível. E que se destine profundamente de prazer. Quer dizer, a estrutura da psicanálise vacaniana é uma estrutura extremamente rica, com imensas reflexões filosóficas, políticas, etc., que nada tem a ver com a psicanálise organizada da cura, da prática analítica, etc. Tem a ver, tem muito a ver nesta indica, que o Lacan também fez sempre prática analítica, e se nós formos falar com uma pessoa, como o professor José Martín, ele diz-me logo, não, isso não é psicanálise, isso é filosofia. Eu interesso-me pela prática analítica. Antes, eu me falei diante, que há uma coisa que eu coordeno aqui em Portugal, há uma coisa que tem meia dúzia de pessoas, eu interesso-me pela prática. É um pouco como a equeologia, quando a gente critica aqueles tipos, que só falam da equeologia, ou das suízas da equeologia, sem praticar em terreno. Ou um outro povo que só estudasse obras de antropologia, que nunca fizesse trabalho de terreno, que é o trabalho, digamos assim, é o processo, como é que se diz, é o ritual de iniciação. É preciso, é preciso, é preciso qualquer coisa a fazer de reino. Mas, a verdade, é que, de um ponto de vista conceptual, a psicanálise, para mim, é inultrapassável. Não quero dizer que é um arrebénio universal, nem sequer do ponto de vista filosófico, quanto mais do ponto de vista analítico, não é? Eu aí não sou sequer competente. Agora, quando eu digo que os psiquiatras são bem milhões, e com os psiquiatras vão também os psicólogos à mistura, mas agora, eu estou a desenhar o Foucault, não estou aqui agora a inventar nada. Nos seus seminários do Colégio de França, que se podem ler, não é? A origem do poder psiquiátrico, por exemplo, é um dos seminários, é um matacão assim, em que eles falam, por há mais ver, onde é que está o poder psiquiátrico? Está absolutamente ligado ao poder político. E há submissão, há a nossa criação como sujeitos mundanos, não é? Portanto, é preciso ler essas coisas. Senão a pessoa não percebe. Se a pessoa não percebe, é preciso ler, não é? O grande problema é que é preciso ler uma parte das pessoas de uma lei. Bom, temos que ter tempo para ler? Temos que ter tempo para ler. Desculpa. Em termos terapêuticos, eu posso dizer isso por experiência pessoal. Em termos terapêuticos, na psicanálise, leva-se muito tempo, leva-se muito tempo até entrar em contacto emocional, com as emoções. Tudo é muito racionalizado. Tudo é muito racionalizado. E eu conheci uma terapia bastante recente. Recente, portanto, dos anos 60. Que em Portugal foi, quer dizer, é recente. que a pessoa mergulha rapidamente nas emoções. Isso foi uma vantagem. É uma vantagem muito grande em relação à psicanálise. Psicotraquia e a bonding. Portanto, essa psicotraquia foi a psicotraquia que aquele psicanalista conseguiu para os toxicodependentes. Porque os toxicodependentes só conseguiam obter prazer através das drogas. E de outra forma não conseguiam obter prazer. E através desta psicoterapia eles conseguiam mergulhar nas emoções e chegar ao prazer. E isto foi a grande vantagem. Confesso que desconheço, mas é sempre a missão toda a vida que eu não tenho perspectivas. Não sei. Como digo, não me interessa com a esfera propriamente da cura prática das coisas. mas portanto o corpo é como disse eu estou em todo acordo com o corpo teórico da psicanálise e portanto para este psicanalista chegar à psicoterapia bonding ter passado pela psicanálise. a psicanálise é que lhe deu o acesso a esta psicoterapia. Mas eu sou alerto para um brinco que é de unir a psicanálise toda sobre uma mesma égica. porque existem tantas psicanálises diferentes por exemplo há coisas como as de um que não entenderam tem interesse absolutamente nenhum não é encontrar arquéticos e coisas de chame que seriam explicações universais para ter escolhas da unidade é um erro fatal mesmo em relação à psicanálise foradiana e há muitos indivíduos como por exemplo Stigler que é um que é muito preocupado com os programas do século contemporâneo que é muito interessante tem um livro chamado status de choque que fala muitas e uma das coisas que ele se interessa muito é com o programa da educação portanto que eu com um colega meu da faculdade de psicologia e ciências de educação tentamos trazê-lo ao porto ele se deu mais sobrevida desistiu do aeroporto produzões na última hora em 2011 mas isto para dizer que o Stigler cita o Freud mas ignora por completo tudo quanto há a ser o Freud quando as pessoas começam a citar autores do início do século XX por muito importantes que sejam e como que silenciam tudo aquilo que veio depois eu fiz desconfiado não é ou seja não se pode digamos também há aí um colega meu que é uma pessoa eu hoje que ainda tem que participou de um bloco que eu organizei foi quase 16 anos na Universidade de Nova chama-se que é o onde participaram pessoas da alimentologia estudos primatas estudos marquinhos e tal pessoas que trabalham em antropologia pessoas que são filosofias e tal e tal e tal e tal e tal muito interessante falando sobre a tradição do Freud alemão o Kant que é muito interessante para mim foi muito interessante e iluminador e esse meu colega da psicanálise que lá estava traduziu vários livros do Freud e é um conhecedor do Freud como as suas próprias nons ele pensa que tudo que vem a seguir a Freud é essencialmente errado e é necessário parar em Ferreira eu penso que isso é perigoso é como estas pessoas a Ferreira ou a Marx e dizem Marx já disse tudo não é preciso dizer não não Marx diagnosticou os problemas do capitalismo do século XIX não se pode aplicar sem mais nem menos à sociedade pós-industrial ou à chamada pós-industrial não é bem assim à sociedade pós-moderno temos que fazer uma adaptação mas é impossível que passassem ele agora também penso que não há propriamente uma divisão entre teoria e prática isto é nós não podemos dizer psicanálise é teoricamente interessante mas mas na prática não funciona não se um indivíduo para mim a satisfação que a psicanálise me provoca e é muito prática é desde logo digamos a satisfação racional que eu tenho ao ver os conceitos explicados de uma maneira que é que foge à banalidade é um lugar comum e esclarece e neste sentido aqui a obra dos exércitos me interessa muito penso que é grande o pensador contemporâneo porque ele conseguiu ligar a teoria do ego e a dialética galiana foi buscar a dialética galiana conjuga não esquecer não esquecer a primeira obra de Marx conjuga com com a psicanálise lacaniana que ele olhou diretamente em Paris no gerro do lacan com Jacques-Alain e ele faz um livro chamado o mais sublimo dos estéticos que é uma tese que ele fez em França com Jacques-Alain que eu já porque precisava lhe ajudar com várias vezes traduzido que eu já o traduzi mas nunca me responde e é uma pena porque é uma belíssima introdução ao pensamento dos exércitos é um pensamento extremamente complexo e interessante isso é que eu digo quer dizer não podemos falar de um lado da psicanálise como um todo porque há muitas psicanálises há a psicanálise do Vinicott há a psicanálise sei lá como é que se fala para o indivíduo inglês muito curioso há muitas perspectivas interessantes da psicanálise mas a grande obra que trouxe a psicanálise para a filosofia respeita para o pensamento filosofia é uma forma de dizer isso é um bocado como aquele conceito de música clássica eu detesto a ideia de música clássica ou há música ou não há música existe bom entretenimento de qualidade que é música pop tem algum bom entretenimento de qualidade depois existe música a música é aquilo que nós normalmente designamos música clássica isso aqui é música e o pensamento é o pensamento filosófico e científico obviamente o mistério tipo claro isso é que é o pensamento o resto é o lugar comum é uma realidade portanto a mim interessa muito o que me interessa sobretudo é atingir esses níveis que são muito difíceis de atingir exigem horas e horas e horas por fio da leitura para perceber o que é o que é que estes incríveis que querem dizer mas também não vou agora seguir atrás deles a dizer assim isto é verdade não é nada isso é construção da minha fantasia explicativa do mundo e da minha própria pessoa, pessoal, não a quero impor a ninguém, apenas estou a chamar a atenção porque existe na cultura contemporânea, nós estamos na cultura contemporânea, numa situação paradoxal que, por um lado, existe muita traga, porque, repare, as ditaduras funcionam, e já passámos, eu passei 20 e tal anos em ditador, as ditaduras funcionam pelo corte de informação, é o lápis azul, a censura. As chamadas democracias, as democracias de tipo parlamentar e tipo, portanto, burguês, ou seja, as democracias, cara, até formal, não são democracias, não tem nem que a verdade é democracia, é o poder do povo, é o poder do povo, se ele não tem condições económicas para ser gente, não é uma democracia, só tem possibilidade de ir lá por um último voto de vez em quando. Isto não é uma verdade democracia. Essas democracias procedem por congestão de informação, ou seja, empacotam-nos permanentemente porqueria, através da televisão, dos jornais, etc., e nós vivemos, digamos, dentro de um ecrã, ou de um aquário, de pseudo-informação. A grande maioria das pessoas vive assim ali nada. E não tem possibilidade nunca de chegar a estes problemas básicos e até os acham incomodativos e começa a dizer, não é? A altura diz que vai embora, etc., 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 está a falta de discutir isto. Precisamente porquê? Porque isto é um novo problema, o núcleo do problema. O núcleo do problema exige tempo, dedicação, persistência, capacidade física, capacidade mental e uma grande força de vontade. E nós cortarmos a força de vontade, não é? Cortarmos a força de vontade. A força de vontade é lutar permanentemente contra aquilo que as pessoas dizem como ouvem. Isso é que é a força de vontade. E o espírito crítico. Criar distância em relação àquilo que nos dão como já de pedido. E uma das coisas que não podemos fazer, quero eu, que é esta coisa de tendermos todos, sobretudo no fim mundial, quando já estamos todos cansados, sempre assim, também concordamos todos ou cada um vai com a sua. Sim, com certeza. Com certeza. Ninguém quer dominar o outro, ninguém quer comunizar o outro, ninguém quer fazer concordo, penso como eu, isso é absurdo. Todas as pessoas têm direito e dever de ser diferentes. Mas têm o direito e dever também, penso eu, de ouvir aquilo que o outro tenta dizer. E o que eu digo é só isto. Não há solução definitiva, nem há uma psicanalizónica, nem há uma função única, nem há uma maneira de ver as coisas únicas. Há com certeza pluralidade, só que há caminhos, caminhadas, que nos levam a sítios mais interessantes, para usar a linguagem do nosso amigo Manuel Silva. Há caminhadas que nos levam a sítios mais interessantes e há caminhadas que, francamente, é só mesmo gastar sol. E é isto que é pena, gastar sol, não é? Porque a vida é culpa. Por exemplo, se eu for caminhar, ia correr, ia passar com o outro e nem sequer olhe para o fora. Está bom, isto é uma forma de loucura. Agora, se eu for realmente e vi que está ali uma pessoa, que é que é uma pessoa que foi descolada, desuncada para ali, não é? Que tem uma formação superior e está ali para explicar aquilo e tiver a possibilidade de parar um bocado, não é? E de ouvir, pensar e refletir, ah, isto já tem todo o sentido de caminhar. Ou tirar boas fotografias, ou colher boas espécies botânicas, ou saber distinguir o que é um bicho porque também é aquilo que passa, pelo caminho, sei lá, qualquer coisa. Isso está bem. Quer dizer, fazer da vida um percurso, uma viagem que tenha qualidade nas suas páginas. Tenha qualidade nas suas páginas. E não uma circulação indefinida entre coisas aleatórias, não é? Que é onde a maioria das pessoas andam metidas na ilusão, não é? É isso que me faz a impressão. Não quero ser profeta, nem nenhum oposto. Mas o que me faz a impressão é as pessoas não perceberem que é essencial pensar. E para pensar é necessário, é essencial ler o que os outros já pensaram. E é necessário o esforço sobre o humano para lutar contra a tendência para não pensar. Porque nós temos uma tendência exatamente para não pensar. Para sermos preguiçosos. É necessário uma luta enorme contra a preguiça. E isto é que é a revolução. A revolução atualmente é isto. Uma pessoa que ganha armas vai tentar ir aos teus. É logo preso. Não tenta nada. Não. A revolução é a pessoa tentar encontrar espaços, comunidades e sítios onde possa instalar a incomodidade. Mas há vários tocos de revoluções. Têm que ser feitos. E já agora estou a pensar em uma... Não. Estás lá atrasado. Estás lá atrasado. Eu acho que... Eu, na minha prática, um dos focos que eu entendi que devia ser a da revolução, era justamente as emoções. que têm estado abafados. Ah, claro. O homem é uma mulher, não é? O ser humano. É um ser essencialmente emotivo, não é? E o controle das emoções é feito hoje facilmente. São canalizadas para determinadas coisas. Eu, por exemplo, no outro dia estava em minha casa. Eu não me interesso muito pelo futebol. Eu respeito as pessoas que se interessem por isso. Não tem nada, digamos assim, nenhuma cruzada, não é isso. Mas ouvi um ouro monstruoso. Não tem nada, não é isso que eu ouro, não é? Não tem nada. Isto... É o quê? Sei lá, vim. E eu marcar no bolo. É espontâneo. Isto é um espontâneo muito animalisco. É uma conversa muito intensiva, não é? O que é que sabes fazer? O que é que sabes fazer? Perfeito. Muito obrigado. Obrigada. Ok. Boa fim de semana, velho. Obrigado por este momento. Obrigado. Ah, senhor. Isto é um deslumorável. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.